Chama as Amiga Causante Eu nem vou, eu nem vou, vai Porque ela é dessas e o barulho dela incomoda elas Chama as Amiga Causante Olha ela, tá com o bumbum na nuca Caprichou na meca pra reitar na fissura Só que não sufoca, deixa ela à vontade Que a previsão do tempo chove, sacanagem Desce um champanhe aqui na mesa Que ela só bebe água de princesa Quem tá incomodado, que se finge de surdo Agora eu quero ver você dormir com esse barulho Se for pra não causar eu nem vou, eu nem vou, eu nem vou Se é pra ninguém notar eu nem vou, eu nem vou, eu nem vou Se for pra não causar eu nem vou, eu nem vou, eu nem vou Se é pra ninguém notar eu nem vou, eu nem vou, vai Porque ela é dessas e o barulho dela incomoda elas Chamas amiga causante Desce um champanhe aqui na mesa Que ela só bebe água de princesa Quem tá incomodado e se finge de surdo Agora eu quero ver você dormir com esse barulho Se for pra não causar eu nem vou Se é pra ninguém notar eu nem vou Se for pra não causar eu nem vou Se é pra ninguém notar eu nem vou Porque ela é dessa se o barulho dela incomoda elas E aí, causou? Se for pra não causar eu nem vou